Alô, alô, bicuda! É 17 horas 10 minutos do dia 31 de março de 2016 Vou fazer pastel Vou fazer pastel Aqui, aqui, pastel Pastel do chinês Polentina, abre aqui, Polentina Abre aqui, vou fazer o pastel do chinês Não é do chinês lá do bodegão, não, né? Não, né? Daqui de santa felicidade, né? Aqui não tem chinês, né? Aqui só tem italiano Ó, vamos abrir, vamos abrir aqui Ó, abri aqui, pastel do chinês Vou comer pastel Vamos comer pastel Massa para pastel Um quilo é pouco, Silvia Ô, Polentina O que que tá fazendo aí? O mocotó para amanhã? Tá mexendo aí? Mexe o doce, mexe Ah, não Mexe o doce, mexe Eu quero, sabe o que eu quero fazer? Quero fazer doce de abóbora Pô, esqueci de perguntar a bicuda se já tem cajá Aquele doce que ela fez de cajá para mim, cara Brincadeira, aquilo foi o maior presente Ah, canjica Uma canjica branca Eu gosto da canjica Canjica amarela Que é a pura Vamos lá, abre isso aí, Polentina Antes que Eu quero fazer lá o café Vou parar por aqui Parar por aqui que eu quero fazer Tô fazendo o pastelzinho de hoje Pastelzinho Alô, pastelzinho